Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo e bom né, como hoje é segunda-feira você já sabe né, primeiro de tudo eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí rapaziada e começando a semana com uma notícia muito interessante, olhem só foi vazado de acordo com uma fonte confiável que a parceria de Fortnite com o Dragon Ball vai ter 4 skins diferentes né assim como a parceria com o Naruto né, que chegou lá 4 skins, agora né recentemente chegou mais 4 então pelo jeito essa parceria com o Dragon Ball vai ser bem parecida eu já tinha comentado que provavelmente também vai ter a mudança né, do estilo e do ônibus de batalha assim como aconteceu com o Naruto tá ligado, então a gente vai ter meio que um padrão tá ligado, vou dizer assim dessas parcerias de anime, se essa parceria com o Dragon Ball for de fato quase idêntica do Naruto a gente já pode né, se ligar que as próximas parcerias com animes futuros vão ser desse tipo também mas enfim mano, os personagens né, que vão chegar não foram vazados o que a gente sabe né, que vão ter 4 skins chegando primeiramente e já comenta aí né, quais personagens de Dragon Ball você acha que vão tá chegando né a galera tá comentando aí o Goku né, Gohan né, comenta aí quais personagens você gostaria que chegasse primeiro lembrando né, que eu acho que no futuro mais outros vão acabar chegando assim também como aconteceu com o Naruto e um detalhe importante é que muito possivelmente vai ter uma skin feminina a gente sabe que a Epic Games sempre lança uma skin feminina junto então né, vai ter uma personagem feminina acredito né, dentre essas 4 skins aí, beleza? então já comenta né, qual personagem você acha que vai tá chegando e rapaziada, outro assunto que eu quero comentar são modificações que a Epic Games fez né, ajustes e alguns itens tá uma parada bem interessante, do nada hoje, olhem só o que eles colocaram fizemos modificações significativas dano ao corpo da escopeta atacante levemente reduzido então a escopeta atacante né, foi nerfada uma coisa que muita gente não gostou inclusive rifle de rajada atacante causa menos dano na distância máxima também foi nerfado tamanho da pilha do fortátil reduzido de 5 para 2 isso aqui mudou muito tá ligado então agora você não pode carregar 5 fortátiles num slot só né, somente 2 no máximo nerfado também e a espingarda de 2 tiros né, dispara o segundo tiro mais rápido então o único item bufado foi a espingarda de 2 tiros e realmente ela precisava ser bufada né convenhamos que é uma espingarda muito ruim né pelo menos tava muito ruim quase a galera não tava utilizando vamos ver se com essa mudança aqui a galera vai começar a usar mais acredito que ainda não né, vamos ver se a Epic Games pode fazer mais mudanças aí no futuro de qualquer forma tá aí então né, paradas interessantes comenta o que você achou dessas mudanças aqui né caso você jogou aí logo após né, essas mudanças hoje à tarde e galera eu tinha comentado com vocês no vídeo de ontem né que a parte 2 do evento de verão vai tá acontecendo tá ligado eu comentei que poderia ser nessa semana né amanhã na terça ou na outra semana e olhem só, de acordo com os leakers vai ser na próxima terça-feira mesmo tá dia 19 de julho então né, pelo jeito vai ter atualização massiva 21.30 e vai tá acontecendo no evento verão não esquenta né que vai ter desafio, recompensa, todo mundo sabe e aí sim né, vão ter skins de verão chegando na loja finalmente né, porque Games fez só uma mudança de data né em comparação com os antigos eventos de verão que haviam acontecido no jogo né que era sempre em junho de qualquer forma é uma notícia boa né, pra galera que é fã do verão né skins com essa temática vai tá chegando a partir aí da próxima semana e um lembrete importante manos é que hoje você já pode estar pegando a segunda recompensa do FNCS que é esse spray aí da tela tá pra você pegar é muito simples é só você assistir 30 minutos de qualquer live né do Fortnite que tem lá no título Drop Habilitado que você já consegue na sua conta nesses últimos dias né, foi liberado lá o emoticon mas agora tem esse spray que você pode estar pegando até o dia 17 de julho então você tem um tempo aí de uma semana né que é mais do que o suficiente pra você entrar na Twitch né essas de 30 minutos de alguma live lembrando né, claro que você tem que vincular a sua conta da Twitch com sua conta da Epic Games tá assim né, que as outras recompensas foram liberadas claro que eu vou estar sempre avisando vocês por aqui e uma parada que eu acho muito interessante mostrar pra vocês é uma estratégia muito apelona aparentemente pra você vencer as partidas inclusive no modo arena né em torneios e tudo olhem só manos essa estratégia foi postada no Twitter do jogador Von Trex eu quero agradecer inclusive ao Killua que me marcou nesse vídeo aí né que eu não tava sabendo dessa tática e manos eu não vou falar um pouco dela agora vou falar depois do vídeo vocês olhem primeiro pra ver como que essa tática funciona haha eu não tenho certo isso me marcou porque essa não está esse aqui é todo eu não estou Como deu pra ver, né, tipo, a gente sabe que antigamente já tinham táticas assim, né, de você ficar só ali comendo peixe, né, e ficar vivo na tempestade, só que essa tática é um pouco diferente, você fica ali na cachoeira da realidade, você faz um caminho específico ali de construções, deu pra ver que tem muitas construções ali específicas, que você vai, tipo, pulando nos cogumelos, ganhando vida ali, vai descendo ali as construções, que você consegue muita vida nesse trajeto. Claro, né, que deu pra ver também que ele consome o peixe Baiacura, né, pra ajudar nisso tudo, então ali, né, você pode pescar também nesse local, e, manos, ele venceu a partida e foi no modo arena, e muita gente comentou que duvida que ele poderia fazer isso em um torneio. Pois bem, manos, olhem só, ele fez isso em torneio e funcionou muito bem, a gente pode ver que ele conseguiu 5 vitórias em 8 partidas. Claro que um detalhe, a gente pode ver que ele não tá numa colocação, né, muito boa ali, tipo, não tá nos tops, tá nos 176, né, que não é uma colocação ruim, só que, levando em conta, né, o trabalho dessa tática, tipo, 5 vitórias de 8, deveria estar numa colocação melhor, né, porque a gente pode ver que ele não fez nenhuma eliminação. Então, a dupla dele não matou ninguém, tá ligado, só fez 128 pontos através de colocação, né, através dessas vitórias, fazendo essa tática. Só que, manos, pensando bem, se cair, por exemplo, várias pessoas na cachoeira da realidade, você e sua dupla ali, né, ou o esquadrão, enfim, né, seja o campeonato que for, eliminar todo mundo do local, né, consegue ponto de eliminação, e depois faz a tática ali pra vencer a partida, daria uma pontuação muito, muito interessante, né, manos? Então, tá aí uma tática, né, que essa galera acabou descobrindo aí, né, se você quiser testar, né, tipo, não dá pra ver muito bem no vídeo, né, quais, como que são as construções específicas, tem que ver bem devagar ali pra você entender muito bem, mas é uma tática que funciona, né, pelo visto, eu queria mostrar aqui pra vocês, né, quem sabe isso pega a moda, né, a galera começa a utilizar, mas eu acho que não, né, porque tem que ter eliminação também, né, pra conseguir bastante ponto no campeonato, de qualquer forma, achei uma tática da hora, para ser mostrada aqui. E pra finalizar, mano, só falando a respeito de um bug no Xbox, que a Epic Games avisou aqui no Twitter, estamos cientes de um problema que faz com que os replays não estejam disponíveis em plataformas Xbox, fora das listas de partidas competitivas, atualizaremos vocês assim que esse problema, né, for resolvido, então tá aí, né, se você joga nessa plataforma e não tá vendo replay, né, em partidas normais, é por conta disso, beleza? Assim que o bug, né, for solucionado, claro, que eu vou estar comentando aqui com vocês. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, né, pra você ficar ligado, então, que a parecida com Dragon Ball vai ser muito parecida pelo jeito, né, com a do Naruto, vai ter estilo aí do ônibus de batalha, né, quatro skins vão estar chegando primeiro, e já aproveita, né, comenta aí quais personagens você acha, né, o que você gostaria que chegasse no jogo primeiro, né, eu falo primeiro porque eu acho que no futuro, né, outros podem estar chegando assim como aconteceu com o Naruto também, e um lembrete, né, que muito possivelmente a Epic Games vai estar colocando uma skin feminina aí dentro dessas quatro que vão estar chegando, beleza? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado que a Epic Games fez alguns ajustes, né, certos itens hoje, né, alguns foram nerfados, a espingarda de dois tiros, né, foi bufada, depois de muito tempo, né, a galera reclamando que ela tava muito ruim, mas enfim, né, se você jogou depois das mudanças, comentei também se você curtiu, se você achou meio desnecessário, enfim, né, quero saber o que vocês acharam. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!